O nosso projeto é uma casa loft, a tecnologia que nós aplicamos nela é uma casa de forma Concretada e as instalações ficam todas embutidas nela, como não tem como colocar a caixa d'água Nós colocamos sistema de bomba pressurizada e no telhado nós utilizamos a telha termoacústica Que tem um fino acabamento por baixo, um isolamento térmico e acústico E é isso, a casa loft se resume em um galpão que é reutilizado em forma de casa Sendo que nós pegamos e aplicamos tecnologias mais atuais, mais recentes Esse é o nosso projeto, casa loft da 8ª Expo